Nós estamos aqui na Avenida Manuel Mendes de Camargo, cruzamento com a rua São Josafá Acompanhando aí as equipes do Corpo de Bombeiros em mais um trabalho, mais um atendimento Desta vez um ciclista acabou sendo atropelado aí por um automóvel A vítima já está no interior da ambulância Essa aqui é a bicicleta da vítima A bicicleta da vítima está aqui no canto Neste momento aí a condutora passando para os policiais, o que teria acontecido Vou tentar acompanhar aqui Então relatos da condutora aí do automóvel Ela seguia aqui pela Avenida Manuel Mendes de Camargo Sentido Larparaná Quando ao chegar aqui no cruzamento da rua São Josafá A jovem aí teria passado pela faixa de pedestre na contramão E infelizmente aí a condutora não conseguiu evitar aí a colisão A vítima já está no interior da ambulância Estão atendida neste momento pelas equipes do Corpo de Bombeiros Polícia Militar também no local Trânsito bem complicado aqui Bastante movimento Lá na frente ali o Corpo de Bombeiros indo com a condutora até o automóvel E ficou alerta aí Tanto para os ciclistas quanto para os motoristas Ficar atento no trânsito Respeitar as preferenciais Respeitar as leis de trânsito Só assim esses números de acidentes podem diminuir